Nós estamos aqui em frente ao Jatai Shopping na GO 158 e vamos falar com o vereador Gil Denício Santos que tem visto sim a situação que está o asfalto aqui na GO 158. Vereador, o senhor nos acionou realmente um problema que tem preocupado? Com certeza Liliane, nós temos um problema muito sério aqui na BR 158, problemas de buracos que já está colocando em risco a vida de muitos, muitos condutores de veículos. Nós temos cobrado aí do DENIT, o Departamento Nacional que é ligado ao Governo Federal. Temos aí também pedido ao nosso deputado federal Leandro Villela para estar cobrando do DENIT e há promessas que o DENIT vai estar logo resolvendo esse problema. Inclusive nós temos aqui nas lombadas do perímetro urbano da cidade problemas sérios no asfalto aqui dessa BR 158 que de certa forma inferiam a nossa cidade e coloquem em risco a vida das pessoas. Então nós estamos cobrando aí do DENIT as providências cabíveis, estamos também pedindo uma providência no sentido de melhorar o acesso aqui ao nosso shopping, aqui através da BR 158, porque nós entendemos que do jeito que estar aqui, coloca em risco a vida de muitas pessoas que precisam aqui adentrar ao shopping. Agora a situação realmente aqui é complicada, né vereador? Porque veja, com imagens de Fábio Sousa, a movimentação aqui é imensa, né? Em frente já está aí shopping e realmente esse asfalto aqui está um problema, as pessoas vêm reclamando e é muito interessante a população saber que o vereador está preocupado, está tomando a providência, né? As devidas providências, porque às vezes as pessoas pensam pô, mas será que não tem ninguém vendo o que está acontecendo aqui? E o senhor está vendo essa situação e já está tomando providência? Com certeza Liliana, nós já temos notícias aí que vidas já foram perdidas em acidentes aqui de Jatai e a Caiapônia, né? Aqui é ligada pelas, essas duas cidades pela BR 158, de forma que isso tem nos preocupado muito e é o nosso dever como representante da comunidade estar atento aos problemas da nossa cidade e quando o problema é grave, nós nos chamamos muita atenção e esse problema tem nos chamado muita atenção, nós temos cobrado muito e vamos continuar cobrando até que resolva esse problema dos buracos aqui nessa BR e inclusive aqui dentro do nosso perímetro urbano onde essa BR passa, de forma que nós vamos estar atentos, atentos, cobrando essa solução até que realmente haja essa solução. Muito bem gente, são vários projetos, vários requerimentos, várias ações do vereador Gil Denício Santos, no Legislativo Municipal. Isso já está aí, né? Vem crescendo, a situação da droga continua, o tráfico de drogas, com menores, várias famílias envolvidas, famílias que vêm sofrendo com essa situação. E vai ter uma jornada, é isso aí, vereador? Exatamente Liliane, nós estamos muito preocupados com esse problema das drogas em nossa cidade. Nós estamos sabendo, né, que quase todos os dias nós temos homicídios e geralmente são homicídios decorrentes de problema das drogas. Nós, preocupados com essa situação, nós pedimos ao prefeito municipal as providências cabíveis visando a indicação dos membros do Conselho Municipal Antidrogas. Esse conselho, ele tem o objetivo de trabalhar a questão da política pública para esse problema. Ou seja, nós sabemos que o problema das drogas é um problema de todos nós. Todos nós, querendo ou não, estamos envolvidos com essa situação. Porque, às vezes, tem um ente querido da família que está envolvido, a questão da segurança, da violência, que nos atinge diretamente. Então, esse conselho visa trabalhar políticas, buscar recursos juntos ao governo federal, governo estadual, para fortalecer as entidades que cuidam da prevenção e da recuperação de dependentes químicos. Então, nós estamos pedindo ao prefeito para indicar os membros desse conselho para que a população possa participar de uma forma mais direta, na prevenção, principalmente, e na recuperação, quando for o caso. Então, quando estiver mais próximo, nós vamos estar voltando a falar desse assunto, dessa jornada, dessa sexta jornada, para a população estar participando, a gente estar se unindo e participando, porque uma sociedade unida, com certeza, tem mais efeito.